Bem-vindo ao canal Lua e Mar. Galera, hoje eu tenho um vídeo para mostrar para vocês uma atolagem com a Luana. Galera, eu estou com isto aqui, ó. Isto aqui eu vou botar ali dentro. Isto aqui, ó. Eu vou botar aqui dentro. Quando ela abrir isto que está aqui, eu vou dar um susto nela. Aí, galera, vocês vejam bem no vídeo o que vai acontecer. E vejam a reação dela no vídeo que vai acontecer depois que ela tomar este susto. Galera, vocês que vão assistir este vídeo, vai dando bastante like. Inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho. E segue com a gente. Galera, canal Lua e Mar. Instagram. Sete sim. Boa lá! Boa! Olha aí. Põe um favor para mim rapidinho, Lua. Põe um favor para mim. Pega para mim aquela caixa que eu comprei que esse negócio está ali em cima. Pega para mim ali para ele poder... Eu estou com a mão molhada, cheio de sabão. Não vou poder escorregar. Pega para mim. O que é? Essas copas aqui? É. Isso mesmo. Pega para mim. É! Adoto! Que susto! Eu estou passada, chocada. Meu Deus! Jesus! Brincadeira de proposta aí. Olha aí. Calma, querida. Quebrando os copos aí. Ai, ai, ai. Olha aí a brincadeira. Eu te troleio, hein? Você é trollagem. Olha aí. Eu só vou fazer uma brincadeira. Nem com você é trollagem. Aqui eu vou mostrar para a galera. Aqui, ó. Aqui a galera tem que ver. Você pagou, olha aí, ó. Aqui, galera, olha. Aí, ó. Copo, ó. Quebrado, ó. Quebrou tudo, ó. Aí, ó. Aí, vê se eu posso com isso. Galera, para vocês que... Para vocês que gostaram do nosso vídeo. Galera, para vocês que gostaram do nosso vídeo. Segue com a gente, galera. Canal Rua Mar. 75 no Instagram. Dê o seu like. Inscreva no nosso canal. E segue com a gente, galera. Aí, ó. Olha o resultado do palhaço. Beijo.